Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre lógica, algoritmos e o uso da técnica de Problem Solving para resolver problemas de programação. Você lembra? Olha, eu recomendo que você estude com muita atenção tudo o que nós vimos até aqui sobre pensamento computacional, caso você deseje de verdade trabalhar na área de desenvolvimento. Você tá falando sério? Tô falando sériíssimo. A área de programação é muito concorrida e as bases do pensamento computacional serão as melhores amigas de uma pessoa desenvolvedora no dia a dia. Quer saber como eu sei disso? Deixa eu me apresentar. Meu nome é... Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de Raioleiras Valerias Kiss. Referência errada, edição. Eu sou a Lua e trabalho aqui na Tribe do time de sucesso. A equipe da qual eu faço parte investiga junto às empresas com vagas para profissionais de tecnologia o que pesa na hora de se contratar alguém. E a gente também ajuda quem estuda na Tribe a desenvolver ferramentas de uma carreira de... Sucesso tem tudo a ver com pensamento computacional. Essa habilidade é muito valorizada em processos seletivos e na progressão de carreira. Em 2021, nós fizemos uma pesquisa com tech recruiters e lideranças técnicas de grandes empresas. Sabe o que a gente descobriu? Calma, eu vou contar. Nosso estudo revelou que as organizações buscam profissionais que já entrem no time de tecnologia jogando. Isso é, com um pensamento computacional desenvolvido e estruturado, porque é essa capacidade que irá permitir identificar e resolver problemas com autonomia e agilidade. É mesmo, é? Sim, e tem mais. Uma das coisas que pesa na hora de se contratar alguém é a capacidade de explicar a lógica adotada para a resolução de um problema. Por exemplo, quem avalia debes em processos seletivos não observa apenas se existe a habilidade de resolver problemas sugeridos durante as etapas do recrutamento. O que se busca, sobretudo, são pessoas que conseguem explicar com detalhes a racionalidade por trás do modo como elucida um desafio. Por exemplo, a escolha da solução apresentada aconteceu porque ela era mais simples ou o critério adotado foi outro? Conseguir falar sobre esses tópicos é o que vai fazer você se destacar no meio da multidão e conseguir o tão sonhado trabalho na área de tecnologia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E agora que eu já te expliquei por que o pensamento computacional deve ser considerado uma das bases para uma carreira de sucesso na área de programação, eu te convido a continuar assistindo o nosso curso. A seguir, vamos aplicar a técnica de Problem Solving para enumerar todas as operações possíveis para um problema. Dominar esse conteúdo pode fazer a diferença no seu futuro profissional. Tchau!